O que é isso? A joga de vitórias é fortíssima, sofremos apenas um golo no último episódio e no último mês, vamos ver se fazemos o mesmo feito este mês e neste episódio. Estamos num caminho incrível, incrível mesmo. Eu acho que a equipa está a carburar como deve ser, os resultados falam por si, estamos com um grande resultado em termos de golos e tudo mais, e sofridos e marcados. Olha a quantidade de jogadores que temos pretendidos, meu Deus, minha Nossa Senhora. Bem, vamos a isto, vamos jogar e vamos direto para o primeiro jogo contra o Maritinho para a Liga, vamos jogar em casa. Temos 10 alterações desde o último jogo, lá está, poucos dias para recuperação e a equipa não consegue recuperar a forma física de forma adequada. Oh meu Deus! Que erro! Que erro, meu Deus do céu! Eu quero ver quem é que fez o erro, acho que foi o Bar de Olmas. Meu Deus do céu! Como é que é possível, a esta altura do campeonato, fazer um erro deste tamanho? Que bem jogado! Que bem jogado, meu Deus! Pronto, eu não estou a mostrar o jogo todo, mas para vocês terem noção, só deu bem fica. Só deu bem fica. Eles foram lá uma vez com o perigo e foi aquela que o Guardiola... Eu vou mostrar o jogo outra vez. O Guardiola, parou-lhe o cérebro, ele passou a bola para o Guardiola, olha para isto. Passou a bola para o Guardiola, olha para isto. O Guardiola não podia fazer nada ali. Se agarrasse era falta. E já não tinha tempo de mandar um pontapé na bola. O avançado foi rápido e foi um passo terrível do Guardiola para o Guardiola, meu Deus. A esta altura do campeonato, fazer um erro deste é fatal, meu. Só se até que estamos a jogar um futebol do Caraças, meu. Vamos a jogar um futebol do Caraças. Bem jogado! Grande cruzamento, meu. Brandy Milim se pé direito. A cruzar para Mandeli de cabeça fazer o 2-1. E cá está o Avisar na partida Mandeli. E já estamos em vantagem. O jogo não é só nosso. Aquilo foi um erro completo do Guardiola. Fez ali um passo para o guarda-redes. Que era um bocado impensável não fazer. Mas pronto. A jogada do terceiro golo a aparecer. Ah, foi quase. E jogado! Ruben Ruben entrar para o jogo, para o lugar de Elliot. Ia fazer aqui mais um golo. 3-1 para nós. Com a assistência da Brandy Milim se. Bem, termina então o jogo. Ganhamos 3-1. Ganha o jogo que fizemos aqui apesar do erro do Guardiola. Foi o único erro que fizemos. Deu o golo da equipa adversária, é verdade? Mas pronto. Brandy Milim se fez então 9.6. 3 assistências. 3 golos para nós. Fizemos quase 30 remates. 29 remates. 9 deles à baliza. E 3 deles foram golos. Pá, fizemos um jogo muito bem conseguido. Apesar de um erro que tivemos. Basicamente foi isso. Bem tranquilo. E voltamos a sofrer um golo. Tínhamos falado disso há pouco. E entretanto voltamos a sofrer um golin. Mas pronto. Ganhamos 3-1. É o que interessa. É a vitória. É o mais importante. Esmagar o Marítimo. 3 assistências deste menino. 15º triunfo consecutivo. O que é que este diz? Acho que é... Acho que é por causa da utilização. É. Por causa da utilização já quer sair. Sério. Já tem uma proposta que eu vou rejetar. Eu ando aqui com uma ideia de tentar contratar um extremo direito. Ok? Porque nós temos o Elliot e o Garza que são pés-esquerdos. Só temos o Nusa que é pé-direito. E o Demir... Eu tinha o contratado para vir para o lado direito. Mas entretanto estou a adaptá-lo ali a médio-ofensivo centro. E estou a tentar contratar um extremo direito. Aliás, estou a procurar. Ver se encontrou um extremo direito. Estava a pensar numas a muita caro. Muita caro. Um jogador que eu gosto muito ali para o lado direito. Aliás, ele até jogou do lado esquerdo, mas ele é pé-direito. Ah, bem. Quando estiver no próximo jogo contra o Vitória Pleasant, eu volto. Bem, voltamos. Vamos jogar aqui frente ao Vitória Pleasant para a Liga de Champions. E vamos... Olha, o Sporting perdeu 3-1 com o Mermonic. 3-3. Caraças. Quem é este gajo? Estou indo direito. Marca os 3 gols do Young Boys. Bem, vamos jogar então contra o Vitória Pleasant. Deixa-me só ver aqui como é que estamos na fase de grupos. Estamos aqui. 7-5-2. Ok. 2 vitórias e 1 empate. Já não jogou há 2 dias. Esqueci-me completamente como é que estava. Bora, vamos a isto. 3 alterações desde o último jogo. Entre Demir, Nusa e Bastoni, sai Ancieta, Félix e Garza. Garza está em péssima condição física. Tem para aí 70% ou 80% de física. De física, pronto. Resistência, whatever. Aquele coraçãozinho. Basicamente é isso. Bem jogado da parte deles e mal jogado da nossa. Muito mal defendido. Muito mal defendido mesmo. As defesas estavam completamente à nora. Mais um erro defensivo. Penalty. Penalty sobre Nusa. Falta ali sobre Nusa. Carrinho. Colocar o pé à frente do jogador. Das pernas do jogador. E acaba por trafar em falta, claramente. Elliot para bater. Pode fazer aqui o golo do empate aos 28 minutos. Vai a partir para a bola. Elliot. Vamos a isto. Já está. Golo do empate. 28 minutos. Elliot a fazer o golo. Um igual aos 28 minutos. Que o Vítor Epstein a surpreender com o golo logo aos 5 minutos do jogo. Mas agora a empatarmos novamente o marcador. Bem, chegamos a intervalo. Estamos em vantagem ali no... Em termos de estatística. 8-46 de XG. 10 amados contra 2 deles. 75 posse de bola. Eles têm 35. E estamos empatados no marcador. Eles conseguiram surpreender no início da partida. E neste momento nós estamos por cima do jogo. Temos estado sempre. Basicamente. Portanto. Mais cedo ou mais tarde vamos conseguir o... O golo da vitória. Espero bem. Grande. Branda-me o Elliot. Segurou o primeiro golo da temporada. Pelos vistos. 2-1 a 57. Novamente. A darmos a revir a volta no marcador. E pelo segundo jogo consecutivo. Começamos a perder um 0. E conseguimos dar a volta por cima. Bem. Cá está. Termina então o jogo. 2-1. Ganhamos com golos de Elliot e Branda-me-Lims. Aos 28 e aos 57. Foi um jogo bem conseguido. Mais um. 27 armados com 15 armados à Beliza. 3 no XG. Que fizeram apenas 4. 62% de posse de bola. Demos a volta no marcador novamente. Infelizmente. Teve que ser. E pelo segundo jogo consecutivo. Acabamos por começar a perder um 0. E dar a volta por 2-1. Não sei. Já houve. Nestes dois jogos houve um erro. Um erro grave. Um erro grave em cada jogo. Não sei. Preocupa um bocadinho. Mas entretanto. Estamos a conseguir ganhar. Não é mesmo. Portanto. E entretanto. Clodificámos-nos para a próxima fase da Liga dos Champions. Vamos jogar contra o Santa Clara. Vamos jogar contra o Santa Clara. Vamos jogar contra o Santa Clara. A convocatória da seleção. Para os dois jogos da qualificação do Mundial. Vamos ver como é que isso vai correr. Vou jogar a seguir. Desde Santa Clara. Off camera, claro. Mas depois irei mostrar-vos quais foram os resultados. E quem marcou os golos e tudo mais. Se marcarmos golos, não é? E entretanto tenho uma novidade para janeiro deste ano. Deste ano no FM, claro. Vamos ter uma nova aquisição. Do jogador que eu adoro. Que eu adoro mesmo. E vamos largar uma nota. Vamos largar uma nota. Mas uma nota. Mas pensei assim. Bem. Temos uma época e meia para jogar. Também se o clube for à falência. Nada sem nada. Ai meu Deus. Vocês vão fazer assim. Como assim gastaste esse dinheiro todo? Mas é na boa. É na boa. Não faz mal. É um jogador. É um jogador do caralho. Bem. Garza a fazer o golo. Ah, entretanto houve. Houve. Houve aquela coisa do. Do golo. 50. Que é tipo os melhores jogadores do mundo. Os 50 melhores jogadores do mundo. E o Garza está para aí em quarto melhor. Para aí o quarto melhor do mundo. Temos também o Guardiol. E temos também. O Demir. Estão os 3 nos 10 melhores. 10 melhores do mundo. Depois aqui já vos vou mostrar isso. Olha. Aqui está. Aqui está. Ok. Temos aqui os 3. Nos 50 melhores temos o Guardiol em 10. 10 melhor do mundo. O Demir em 8º melhor do mundo. E o Garza em 5º. Ok. É 5º. Quem é que temos aqui. Olha o Raspa Adori. Temos este no FIFA. Na equipa do FIFA. Quem é que está aqui mais? Terceiro. Vamos ver o Tomás. Tomás. Não é este que vem para nessa equipa infelizmente. O Tomás. O Tomás. O Tomás. O Tomás. O Tomás. O Tomás. Muita gente já com 30. Não é? Isaac. Locatelli. Declan Rice. Olha o Ruben Dias. Já com os seus 32. Olha o Fatih também. Olha o Donson. 18º. Elliot Donson. Máquina. O centralão que nós temos aí. Mokoko. Ou viram? Mokoko aqui em 12º. Depois temos o nosso Guardiola. Temos o Demir em 8º. Temos o Garza. Já está. 5º do mundo. Depois os 4º. Temos o Mbappent de 4º. Morim bem 3º. Vlaovic em 2º. E Holanda em 1º. Quem é que é este Ryan? Olha. No extremo direito. Extremo direito este Ryan. Bem. Chegamos ao intervalo. Aqui ganhar por uma bola a 0. Não está. Não está muito fácil. Como podem ver aqui. Fizemos apenas o Arquimato da Baliza. E temos a ganhar um 0 intervalo. 4 armados contra 6 deles. 50 e 50 era um boss de bola. Portanto. Não está nada fácil. Vamos ver o que é que fazemos na 2ª parte. Mas este talvez esteja o jogo assim mais inseguro que estamos a fazer hoje. Cá está. O golo do empate está a surgir. 53 minutos e Mohebby a fazer então o 1-1. E cá está. Penalty. Penalty sobre o Fernandes. Claríssimo. Penalty claríssimo. 72 minutos. Podemos fazer aqui o 2-1. Nos dá aqui uma vantagem no jogo. Vamos ver se isso acontece. Ora. Félix para bater. Em 2-1. 73 minutos. E conseguimos aqui novamente um 2-1. Esta vez não começámos a perder e começámos a ganhar. Mas não deixa de ser um 2-1 novamente. Bem. Termina então o jogo. Ganhamos 2-1 novamente. Acabamos por mudar aqui a tática e conseguimos marcar o segundo golo da partida. Mas novamente sofremos um golo. Não sei. Neste jogo faz sentido este resultado porque não fomos tão consistentes. Mas nos outros 2 a seguir, antes deste, fomos espetaculares e conseguimos fazer jogos incríveis. Portanto, ok. Este rejeitou. Não os vou mostrar mais. Não era aquele a contratação. Aquilo é outro. Mas pronto. O que é que eu ia dizer? Conseguimos 3 vitórias para já. 3-1, 2-1, 2-1. E agora vou ter jogos da seleção, vou fazer off-camera e hoje já não vou gravar mais. Portanto, estes jogos vou-vos mostrar daqui a alguns segundos para vocês. Para mim vai ser um dia. Bem, voltamos. 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 E tenho aqui novidades. Tenho aqui novidades. Tenho aqui novidades. Ora, portanto. Últimos 2 jogos da qualificação para o Mundial. Ganhamos 5-0 à tric de Gonçalo Ramos. Aqui marcar 3. Nuno Mendes e Rubem Dias a fazer então os 5 jogos da partida. 5-0 à Lituânia. Jogámos fora. Depois jogámos em casa contra a Grécia e empatámos 0-0. Isto quer dizer que ficámos em segundo lugar no grupo. Mas a verdade é que passámos porque passaram os 5 melhores segundos lugares. Portanto, dos 10 segundos lugares que tivemos, os 5 melhores passaram. E nós fomos o terceiro melhor segundo lugar. Portanto, 5 vitórias e 3 empatos. E não perdemos nenhum jogo. Acabamos por sofrer apenas um golo. Mas pronto. Não passámos em primeiro. Básicamente passámos em segundo. Podem ver aqui. Grupo J. 5 vitórias e 3 empatos. Empatámos com a Grécia 0-0. 0-0 com a Turquia. E um igual com a Biola-Rússia. Sofrimos apenas um golo. 18 marcados e um golo sofrido. Mas entretanto, a Turquia também marcou a 14 e empatou. E sofreu um apenas. Perdeu connosco, é verdade. Mas nós tivemos mais empatos. E ficámos em segundo com 18 pontos. Acabamos por passar a mesma. E estamos no Campeonato do Mundo. Que se vai realizar no final da temporada. Aliás. Ah, ok. O calendário é definido. É definido agora. E vai ser no final da temporada. Pronto. Já me estava aqui a assustar. Mas sim. Vai ser isso. O calendário vai ficar definido. Agora no final de dezembro. E depois vai ser em junho. Daqui a 200 dias. Bem, entretanto. Vamos jogar com o Perrimanense. E se não o repararam já. Isto já é no outro dia. Já é no dia a seguir. Ontem gravei a primeira parte do vídeo até aqui. E agora estou a gravar a segunda parte. Digamos assim. Nos a fazer a assistência para o Guardiol. Bem, o Guardiol a marcar os 12 minutos. Agora, há pouco é que reparei que isto era um jogo para a taça de Portugal. Tipo. Dia de jogar com o Panchenco. Daqui a cima ele já se anda a queixar de falta de jogos. Mas olha, agora é tarde. Mas tem que começar a dar jogos ou o Punchenco que ele já não joga há umas semanas. E ele também está com o potencial do Caraças. E é excelente o Guarda-Redes, portanto. Temos que começar a dividir mais a situação. Olha, penalti. Temos que começar a dividir mais a situação dos Guarda-Redes. Tenho apostado demasiado no André Gomes. E estou a deixar um bocadinho o Panchenco de fora. E cá está. Demir a fazer então o segundo gol da partida. Terceiro gol da temporada para Demir. E aqui de penalti aos 25 minutos a fazermos o 2-0. Bem, estivemos em intervalo a ganhar por 2 bolsas a 0. 14 armados contra 3. 64% de posse de bola. Temos com muita posse de bola, o que é muito bom. E estivemos a ganhar por 2 bolsas a 0, o que é excelente. Bem, jogado. Demir na assistência e Nusa a fazer o gol. 3-0 aos 48. Bem, siga. Elliot a marcar. Félix na assistência. 4-0 aos 92. Bem, termina então o jogo. Nusa a fazer aqui uma nota de 9.1. Um gol e uma assistência para Nusa. Um gol e uma assistência para Demir. O Bartol também a marcar aqui um golinho. Excelente jogo. 29 armados. Praticamente aqui 3.30. 3.37 de XG. Portanto, fizemos aqui um excelente jogo. Jogámos com os titulares, é verdade. Mas fizemos aqui um excelente jogo. E siga. Olha, o Sporting ganhou 3-1. Vamos lá. Vamos lá avançar mais um joguinho. Bem, vamos lá. Vamos jogar contra o Olimpiagos. E vamos... Nós já estamos qualificados, não é? Mas vamos ver aqui como é que vamos ficar. Porque se podemos perder o primeiro lugar. Como podem ver aqui. O Millen ganhou 4-0. O jogo deles. E nós estamos aqui prestes. Prestes a perder aqui o primeiro lugar. Precisamos de ganhar para passar novamente para o primeiro. Mas temos um jogo em atraso. Portanto, basicamente é isso. Bem, de cabeça, Rafael Luís. Contra-se, tem sido Elliot. Um canto batido aqui para o segundo poste. E Rafael Luís, de cabeça, há conseguido fazermos aqui o primeiro golo da partida aos 23 minutos. Um bá! Mais um, meu Deus. Este também marcou já dois gols de cabeça neste jogo. 23 minutos e 44. Desta vez, seu Ruben Ribeiro a fazer então o cruzamento para a cabeça de Rafael Luís. E para o fundo deus berretes. 2-0, 11 armados contra 2. Temos 60% de posse de bola. É o que eu quero é isto. É muita posse de bola jogarmos bem à bola. E o resultado aparece. Porque estamos a jogar bem, basicamente. Estamos a jogar mesmo o futebol que eu quero. Muita troca de bola. O jogo tranquilo, calmo. A andar para a frente. Passos a rasgar. Passos por as costas da defesa. Bolas paradas. Aproveitar todas. E o jogo tem saído bem. Tem saído bem. Mesmo as bolas paradas. Todas levam perigabilidade à adversária. Portanto, estamos a jogar muito bem. Muito bem mesmo. Bem, o jogo chegou ao fim. E ganhamos apenas por 2-0, 20 armados contra 5. 61% de posse de bola. E dois gols de cabeça do Rafael Luís. Dois cantos. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Ganhamos assim o jogo. 8.7 de nota para o Rafael Luís. E passamos novamente para o primeiro lugar. com 13 pontos. Mais 2 que o Milan. Fica a faltar apenas um jogo na fase de grupos. Mas já estávamos qualificados. Portanto, isto agora é só para decidir se passamos em primeiro ou se passamos em segundo. É sempre melhor passar em primeiro, não é? Porque vamos de encontro às equipas que ficaram em segundo nos outros grupos. E provavelmente calhamos com uma equipa mais fraca. Teoricamente, é essa a ideia. Bem, vamos terminar um episódio por aqui. Entretanto, o mês que vem não vou fazer os jogos todos. Vamos fazer estes 3 e estes 3. Vamos fazer 6. Vamos deixar os últimos 2 para o próximo episódio. Entretanto, o Rio Ave calhou connosco aqui na Taça de Portugal, de 5ª Luminatória. No próximo episódio, temos então Boa Vista, Sporting para a Liga, fora e em casa. A última jornada de fase de grupos da Liga dos Champions contra o Milan. Um jogo complicadíssimo na casa deles. Para terminarmos o grupo e decidirmos quem passa em primeiro e quem passa em segundo. Temos também Rio Ave, Vitória e Estrela Amadora, fora e em casa e fora, para a Liga. Portanto, vamos 5 jogos para a Liga e a terminar então a fase de grupos da Liga dos Champions. Aqui, os próximos serão estes 2, mas este já será no próximo episódio aqui, junto com os Jogos de Janeiro. Pronto, basicamente é isto. Neste episódio tivemos apenas 5 jogos. Marítimo, Vitora Pleasant, Santa Clara, Partido Manoense e Olimpiados. Ganhamos 3-1, 2-1, 2-1, 4-0 e 2-0. E, de razão, tivemos também 2 jogos para a seleção com Portugal. E acabamos de se qualificar para o Mundial. Portanto, no próximo mês e próximo episódio, provavelmente já temos grupos do Campeonato do Mundo com Portugal. E iremos, certamente, fazer o nosso melhor. Bem, vamos terminar por aqui. De momento estamos em primeira liga com 12 jogos, 12 vitórias. O melhor arranque de sempre neste save. 12 jogos, 12 vitórias. 36 pontos, estamos com 9 pontos de vantagem no segundo lugar. Que é o Famalicão. Nem é Porto, nem é Sporting. Porto aparece em terceiro e o Sporting aparece em sexto. Vitória aqui em sétimo. O Braga em décimo primeiro este ano está a fazer uma campeonato. E no que toca aqui a Liga de Champions. Se não estou em erro, temos 4 vitórias e 1 empate, certo? Os 3 pontos já. Pronto, supertaças ganhamos. Estamos na Taça de Portugal e passámos também a fase de grupos da Taça da Liga. Portanto, é isto. Está perfeito. Neste momento está perfeito o nosso percurso. Vou já trocar aqui o jogador de redes para ver se começa a jogar com o Panchenko. A nível de jogos, Elliot é quem tem mais jogos. 19 e mais 3 a entrada do banco. Melhor marcador, temos então Garza e Elliot com 12 golos os dois. Temos também Fernandes com 11. Mandelli com 7. Os dois avançados. A nível de assistências, temos Brandon Williams com 9. Robinho de Rebez com 7. Bastoni com 6. E por aí afora. Pronto, basicamente é isto. Bichetti, neste momento, é o melhor. Com classificação média, mas também não jogou assim tanto. Tem 6 jogos a titular, mais 4 a entrada do banco. Bom, vamos chegar para aqui. E pá, tem muita gente descontente. Espero que isto não afeta muito a equipa. Martinas, Enxieta, ok. Bom, vamos terminar por aqui. Espero que tenham gostado. Me é tão gosto que gostassem. Subscrevam o canal, se não se subscrevam. E quem é bem? Grande abraço. E vejo-vos no próximo episódio. Amanhã temos FIFA. Depois da manhã temos novamente mais um episódio de FM. Grande abraço, volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.